Fala aí seus vermes, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um vídeozinho do nosso queridíssimo Friday Night Funkin' Tô fazendo esse áudio aqui por cima porque esse vídeo que vocês vão ver foi retirado da live de ontem Então se você não compareceu à live de ontem, bom, é, roubou muita coisa Eu basicamente mostrei que agora eu consigo pelo menos jogar bem o jogo do Friday Night Funkin' E enquanto eu tava mostrando isso, soltaram a week 7 do jogo E eu pensei, caramba velho, que negócio louco Então eu fiz mesmo em live, a galera achou louco Tava com uns probleminhas lá no site, então foi até bom que a gente trocou um papo, trocou umas ideias Tinha muita gente e eu agradeço a todo mundo que tava lá, foi uma experiência muito legal Mas o vídeo de agora vai ser mostrando aí a week 7 pra todos vocês Uma week que ficou muito legal, eu joguei ela no hard Pela primeira vez um vídeo meu soltando algo tudo no hard E nossa senhora, como eu tô feliz Essa gameplay de fundo aí que cês tão vendo rolou na live também Eu jogando o It no hard Então, cara, só alegria Desde já eu agradeço o like de vocês Eu agradeço também a inscrição no canal, se você for novo por aqui Se você quiser virar membro, é só clicar aí embaixo Tem um botão escrito seja membro, né? Se você quiser dar uma olhadinha e tudo mais E é isso, vamo que vamo Bola pra frente Fica aí com a week 7 do jogo oficial da Friday Night Funkin' Vambora 3, 2, 1, 4 Week 7, rapaz Vambora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo isso pra primeira, vambora. Nossa, viu? Caralho, a namorada tava até de mãozinha pra cima. Vamo agora pro Guns. Bora, bora, bora. Segunda música. Ixi. Tava aquecendo. 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 Nossa senhora, que porra é essa? A CIDADE NO BRASIL Nossa senhora, não vai acabar não? Nossa senhora, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL Pra quem chegou agora, o Starboard não tá funcionando Tá? E agora é o último stress Será? É, é, vou ficar ali Tá? Ok, terceira música é stress Caralho, eu não pico ali em cima, boladão Caralho, agora que eu vi eu com a mina no braço Que legal, ai socorro Caralho, cuzão Oh, tá volando a nossa dele E aí E aí E aí Caralho, cuzão Ah, ah, ah Nossa, quase eu me fudim Ai, socorro Caralho, muito massa, velho Eu senti um pouco de diferença De jogar online e jogar no Num aplicativo, no PC Mas muito legal O que vocês acharam, velho? Não sou eu jogando, mas ó Achei o vídeo inteiro, ó Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Ah, ele agora tem um splashzinho na Agora que eu vi ela de mãozinha pra cima Porque ela tá Com as armas, né, do lado dela Caralho, que legal Não, quer dizer Não é legal porque, né Mas é legal Você tá o que? No rádio também? Sim Não sei Ah, as músicas ficaram muito boas, velho Correia almas tudo Ah, que legal Valeu, Janeína Lopes Grandissíssimo beijo pra você Muito obrigado pelo carinho Espero que você curtei seus emojinhos Não foi bug não, ela tá aí no chat Não foi bug, chat Não foi bug Esse não foi bug não Eu acho que tá no normal Esse daqui, né? Eu acho que ele tá jogando no normal Eu acho que ele tá jogando no normal, né Eu não sei se tá no fácil Eu acho que tá no random normal, não sei Eu joguei no rádio Isso é bem legal Tá no easy, né O que importa é ver o novo mapa, chat Chat Uma coisa que vocês precisam entender, mano O que importa é ver tudo, entendeu? Isso que é legal, mano O que importa é o cara tá se divertindo, entendeu? Vocês não podem ficar crucificando alguém Por jogar no easy Por jogar no hard Por jogar no médio e errar Vocês tem que Vocês tem que ver o cara se divertindo É isso que importa, ó É isso que importa Tem um tanque passando lá atrás, né? É o tanque da Newgrounds, não é? Passando ali atrás Eu acho que é, mano Tem nova música na Week 2? Vou tentar olhar já já Pera aí Brabo E agora a animação pica, ó A animação pica agora Eu achei essa animação muito legal Vai ler o canal do Snapper Vou tentar olhar pelos dois Tamo junto, meu foco Será que ele se mata pra ver a animação? Acho que não Essa música ficou muito foda Essa música ficou muito, muito foda Ficou muito legal ali As caras e bocas da namorada ali Engraçado Ah, é verdade, né? O pico também reage às nossas setas, né? Ou não? Eu acho que não Eu acho que é aleatório O jeito que ele atira Não, ele atira aleatório Eu também achei que fosse tudo Mas não Ele atira aleatório Ele atira aleatório Chegou atrasado? Um pouquinho Um pouquinho Nossa, ficou muito massa E aí, a animação final Tem alguma? Acho que não, né? Não é normal Não é do feitinho deles Fazer uma animação É louco E se isso virar um vídeo, mano? Ó, se liga aí, hein? Tá perdendo as live streams Tô começando a jogar no rádio Ah, moleque Como é que é que eu falo nos vídeos? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ó, ó Eu vou despedir do vídeo Você gostou do vídeo, mano? Deixa seu like aí embaixo, né? Tudo mais Que eu não pedi no início, né? Já é Olha o chat ali Chat, todo mundo Espele do vídeo Fala tchau ali pra geral, mano Pode falar tchau Pode falar tchau Muito obrigado aí A todo mundo que participou desse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado A gente não pode trazer o story mode ainda Quem sabe mais pra frente Eu não traga pra vocês Mas essa foi a week 7, entendeu? Chat aí tá desejando Uma boa noite pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Todo mundo aqui aparecendo no vídeo No YouTube Grande beijinho E vejo vocês na próxima Até lá Um abraço super aberto E fui Ah, moleque Primeiro vídeo em live, caralho